sobre a taxonomia. O que é a taxonomia? A taxonomia é uma área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Dentro da taxonomia existe a sistemática. Na sistemática se estuda a relação de parentesco entre as espécies, a relação de parentesco evolutivo, sendo que dentro da taxonomia existem os chamados grupos taxonômicos, que são o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, sendo que o domínio é o mais abrangente e a espécie é o menos abrangente, isso numa ordem, portanto, decrescente. Agora, se um pesquisador vai criar um nome para alguma espécie, ele tem que seguir algumas regras básicas, que eu vou citar aqui as regras gerais. Quais são elas? A primeira é que o nome científico deve ser binomial ou trinomial. Por exemplo, se eu tenho o cão doméstico, o cachorro, nós temos um nome científico dele que é canes familiares. O canes se refere ao gênero e o familiares se refere ao epíteto específico. Nesse caso, o nome foi binomial. Agora, tem casos em que o nome da espécie recebe mais um termo, que é a subespécie. Aí, nesse caso, como são três nomes, a forma é chamada de trinomial. A segunda regra é que o nome deve ser em latim ou latinizado, que é uma língua universal no meio científico. A terceira regra é que o nome deve ser escrito de uma forma destacada. Por exemplo, se a pessoa está digitando o nome científico, ela tem que colocar em itálico. Se caso seja a mão, seja manuscrito, aí ela sublinha os termos, tanto do gênero como também do epíteto específico. E se tiver a subespécie, também da subespécie. Já a outra regra, a quarta regra básica da nomenclatura científica, é que o nome científico, ele deve se iniciar com uma letra maiúscula e o restante deve ser minúsculo. Por exemplo, se eu tenho o termo canes familiares, a inicial será, portanto, o C, então ela é maiúscula e o restante vai ser minúsculo. Em relação ainda à sistemática, existe dois gráficos que dá para a gente analisar bem o grau de parentesco evolutivo entre as espécies. Esses gráficos são o cladograma e também a árvore filogenética. Hoje em dia, a classificação dos seres vivos é feita da seguinte forma. Nós temos cinco reinos, que é o reino monera, o reino prototista, o reino funge, o reino plantai e o reino animalia. Antigamente, a classificação era apenas através do reino animal e o reino vegetal. Mas em relação às características e os representantes desses reinos, a gente vai ver em outra aula, em outro momento, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço para vocês.